Vou mostrar pra vocês agora, vamos supor que esse pé de acerola tivesse carregado, vamos supor. E você está vendo que tem algumas folhas amarelas, né? Algumas folhas amarelas, então a cor amarela é uma coisa comum nesse pé de acerola. E se você fosse aí entrando no meio do pé, o pé de acerola ele enche muito, né? Ele fica com muitos galhos, então você tem que entrar por baixo dele, entrar dentro dele literalmente, pra colher as acerolas. Mas se por acaso você der uma encostada nisso aqui, você nem vai saber de onde eu tiro. Nem vai saber o que aconteceu. O médico talvez vai ter uma suspeita da alergia que você vai estar apresentando lá pra ele. Então, fique esperto. Esse daqui ainda é de menos ainda, viu? De menos ainda, porque tem as serpentes. Cobra venenosa, que gosta de ficar debaixo do pé de fruta, esperando o redor vir comer fruta. Então não é só ir apanhando fruta não, tem que tomar cuidado. Muitas vezes nós, inclusive eu, né? Nós já entramos debaixo de árvores para colher frutas. E do lado ali, estava ali uma jararaca enroladinha, quietinha lá. A gente nem viu. Mas se ela estivesse no alcance dos nossos pés... Então aqui é uma taturana, entendeu? O veneno dela está nos pelos aqui. Ela solta um líquido nesses pelos. E é... Dá uma alergia, uma coceira, uma queimação. Uma queimação horrível na pele. Se for criança então, que a pele é nova. A pele é fina. Então tome cuidado. Tome cuidado com... Com o seu comportamento, ok? Um abraço. Tchau.